. . . . . Do meu lado, Itinho Lima. Salve, galera. Satisfação. Eu posso dizer que o Itinho Lima é um garimpeiro de novos talentos. Eu tento, eu tento. Live pirata, né? Sim. Faltando o Renatão aqui, mas é uma satisfação estar aqui com vocês. Mas é, né? Estamos aqui dominando, né, cara? Pois é. Já era. Agora é nossa. É igual aquela TV grunge. Sim. Nossa. Agora o espaço é nosso. Renatão não pôde vir. O que aconteceu? O Renato tá com um problema particular, Renato, ali. O Julião, eles não divulgou, nem ele, nem a Tati, da questão que quer. Não falaram pro público. Ou seja, o Renato teve uma dor de barriga e não pôde comparecer. Quase isso, quase isso. Mais ou menos isso. Infelizmente, ele não... Tá tudo bem, gente. O que importa é que ele não tá aqui. Tá acontecendo o podcast. Tá tudo encaminhado. Tá tudo bem. A galera falando que o Júlio tá chapado, não. O Júlio tá com terçol, gente. Antes que vocês comecem, dá uma olhada aqui. Mauricião, close. Ó. Dá pra ver o tamanho do bife? É isso. É, o sistema é solar, né? Um terçol, não. É. Tá grande. É uma galáxia. Não é nem um terçol, é uma galáxia. Então, eu tô com um terçol que tá difícil de sair. Tô usando até um boneco pra disfarçar a luz. Teve outro dia que eu tive que até usar um óculos. É, você foi na inteligência limitada de óculos escuro, né? Isso. E aí não melhorou até hoje, gente. Então, tô esperando melhorar. Não tem remédio, não tem cura. Só dá pra fazer uma compressinha quente pra ajudar. E lavar com... Xampu de neném. Xampu de neném. É isso que eu estou fazendo. Tá. O Júlio tá usando aquele de neném, sabe? Johnson e Johnson. Johnson, só que tem um aroma de ervas. Sim. Ervas finas. Ervas cidreira. Ervas cidreira. Que é calma, né, Júlio? Que é calmante, exato. Tem um efeito calmante. Esse é o xampu que eu uso. Pra vocês não falar que eu fiz outra coisa, é claro. Não, galera. Ninguém separou, não, tá? Ninguém separou, não, não. Eles estão falando, ah, eles se separaram. Não, não. É questão de familiar mesmo. Não, não. De parente e tal. Mas tá tranquilo. Graças a Deus tá tudo bem. E agora é só mais uma questão de uma burocracia que preciso resolver. Sim, sim. Sem que não podia esperar. E agora é só mais uma burocracia. E agora é só mais uma burocracia. Obrigado.